Alô galera do Pesca Primitiva aí ó, a canoa, o trimarão né, a canoa polinésia como queira chamar, já tá quase, isso aqui é uma canoa baiana, por quê? Eu sempre brinco galera, não é a canoa baiana porque tem várias, vamos dizer, adaptações aí né, eu peguei embarcação de uma, de outra né, de uma região, do mundo, de outro local e fui montando essa canoa, só pra vocês terem uma ideia, essa canoa principal ela é um chassi de um C2, os bancos né, característico das jangadas aqui, os flutuadores né, foi uma cópia do Hobbit Cat 14, e os iacos aí, os braços, que é pra deixar a embarcação mais segura, então galera, eu queria dizer uma coisa pra você, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e mais alto é o céu, a gente bebe água de lá, tá aqui ó, e outra coisa, a questão do leme né, a gente fez o leme aqui, a gente tá acabando de fazer o leme, pra vocês aí, então tem várias adaptações, isso aqui, gente, e outra coisa também, tem a vela aqui, Isaú, meu amigo Isaú, que se machucou, aí Isaú, melhoras véi, pra você fazer esses vídeos aí, porque a noite, eu não vou mentir pra você não, a noite o que eu faço é assistir os seus vídeos, e também, os vídeos lá dos nossos amigos, que são os pescadores guerreiros do mar, né, cuidado com chiclete viu Isaú, mas Isaú, melhoras aí pra você, tudo de bom aí, vai ter que você recuperar logo do corte, pra gente fazer o que a gente gosta né, que é fazer os vídeos, e deixar a galera aí assistindo, e aí galera ó, vocês tão vendo, a vela Isaú já botou já no correio, graças a Deus, tudo certinho, e vou providenciar essa semana, tô pescando, porque gente, infelizmente, a gente tá numa crise, numa situação, que a gente tem que se desdobrar, se antigamente a gente já tinha que correr atrás, já tinha que se virar, nos 30 agora, tá, e parou, o trabalho aqui parou, porque a questão de material, todo mundo com uma indecisão, né, do que vai acontecer futuramente, e eu, mas eu tô pescando, galera, já já também vão postar os vídeos aí, a gente pescando, filmando, não tô postando vídeo, porque eu tô me batendo um pouco com a, com a câmerazinha lá, consegui ontem fazer uns vídeos legais, uma velejada top, um vento, um monte de, rajada até de 30 km por hora, e tô, a princípio, pra gente botar essa daqui dentro d'água, essa canoa aqui vai ser, uma ferramenta de trabalho né, não vai ser só pra questão de passeio, vai ser realmente pra trabalho, pro mar, e vocês vão, ter, é a honra né, de ter junto, vocês junto comigo, pra gente ver o erro e acerto né, porque uma canoa dessa, né, todo dia que a gente faz, e eu queria dizer galera, é, você que tá construindo, você que quer construir, vá lá, faça, porque a gente erra, e a gente vai devagarzinho, aprimorando, essa já vai ser praticamente a, a segunda né, que a primeira a gente tá pescando lá, ficou muito boa no mar, uma velocidade, e a vela que meu amigo fez lá, imagine velho, uma vela de 6 metros nessa canoa, a gente quer o que? A gente quer uma coisa, que ela se desloque rápido, agora com energia limpa, por quê? Porque energia limpa galera, aqui ó, no lugar do mar, a energia limpa hoje, é fundamental, combustível cara, a gente tem que economizar o máximo mesmo, e pensar no meio ambiente, no lugar da bolina aí ó, esse banco aqui, esse banco aqui vai ser pro, pro, pro amigo que né, que vai sempre na frente, que é o proeiro, aqui é o banco pra gente, é, colocar isopor, colocar um cooler, e o outro banco é que é o banco de governo, aí galera, o pessoal perguntou, não, é por que você fez esses bancos um pouco altos, eu vou te dizer por quê, porque quando a água vem, aqui a gente sai na arrebentação, o mar, se você deixar as coisas embaixo, ele vai bater, e vai, vai segurar, né, tem um arraste, aí não, aí só pega nos pés do banco, então é uma coisa que o pessoal já fazia de jangada aqui, e já, a gente só tá copiando, mas valeu galera, eu queria dizer pra vocês, que mais alto é o céu, a gente bebe água de lá, vamos galera, vamos todo mundo aí, a energia positiva, a gente vai passar essa pandemia, a gente vai superar isso, força Brasil, vamos seguir em frente, vamos nos cuidarmos, usar máscara, álcool em gel, infelizmente a gente não pode ficar em casa, porque a gente trabalha pra gente, a gente tem que sair, mas vamos nos cuidar, vamos cuidar das nossas pessoas, nossos mais velhos, nossas crianças, porque é isso aí, e a gente é um país, somos todos nós brasileiros, e eu acredito muito que a gente vai superar isso aí, como a gente já superou várias coisas no passado tempo, valeu galera, muito obrigado, e fui!